O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comemorou neste domingo sua reeleição com 68% dos votos, que considerou um recorde histórico. Ele discursou para uma multidão de apoiadores diante do Palácio de Miraflores e descreveu a vitória como um nocaute. Obrigado por superarem tantas agressões, tantas mentiras. Obrigado por me acompanharem em tantos combates e obrigado por me fazerem presidente da República Bolivariana da Venezuela para o período de 2019 a 2025. Obrigado, povo amado da Venezuela. De acordo com o poder eleitoral, Maduro obteve mais de 5,8 milhões de votos, de um total que superou 8,6 milhões de votos. A participação nas eleições, de cerca de 46%, foi a mais fraca da história do país. O principal rival de Maduro, o dissidente chavista Henry Falcone, que obteve 21,2%, não reconheceu o processo eleitoral, assegurando que ele não teve legitimidade. Falcone exigiu uma nova votação para outubro ou dezembro deste ano.